Música Fala meu povo, sejam muito bem vindos ao CoxinhaXP em Casa, é uma honra receber todos vocês aqui. Como vocês já viram no papo anterior, não seria CoxinhaXP se não tivesse a nossa maravilhosa, Estunteante, salve salve Brasil, plateia virtual! Lá vem plateia, lá 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 Ei, ei! Vamos conhecer melhor alguém da nossa plateia. Ei! Eu vou pedir pra você liberar aí no seu celular a rotação automática de tela. Como é que faz isso? O seu iPhone, certo? É. Quando você puxa de baixo pra cima, aparece a lanterna e o símbolo do... Opa, sumiu você daqui. Aê, agora tá certo. Tá? Tá. Eu não fiz nada, eu só abriu e vou... É isso aí, então. TV é mágica. Tá vendo como eu sou peixes? É, é. Seja bem-vinda a nosso CoxinhaXP de São em Casa. Muito obrigado. Tu caiu? Ai, meu Deus. Óbvio, né? Já comecei derrubando meu celular. É isso aí, vamos derrubar essa internet, Fê. Seja muito bem-vinda a CoxinhaXP em Casa, Fê. Obrigada, gente. É uma honra. Bom, Fê, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Você veio à nossa... Obrigada a vocês pelo convite. Você é estudante de cinema, certo? Você foi estudante de cinema? Fui, né? Lá no passado, longínquo. É, mas eu imagino assim, pra quem faz faculdade de cinema é um pouco mais fácil dividir o papel de cada profissional no mercado cinematográfico. Você sabe que eu peguei até meu diploma aqui pra provar que eles mandam pra tua casa pra te incentivar. Diga. O Ian, o diretor do Portas dos Fundos, ele era meu calouro. Olha! É, a gente entrega logo a idade. Há quanto tempo que eu fiz isso? Fê, como é que é a tua relação com crítico de cinema? Eu adoro. Eu assisto todos os vídeos. Eu gosto muito. E eu vejo a particularidade, assim, de cada um, né? Eu assisto tudo pelo YouTube. Porque hoje em dia, a mídia... Tem muita mídia ainda escrita, obviamente. Mas eu comecei desde aquela época do bonequinho sentado, bonequinho aplaudindo. Já entreguei a idade de tudo. Mas eu gosto muito. É claro que, assim, eu procuro... Eu não vou pautar o que eu vou assistir ou não pela crítica. Porque eu gosto muito de saber o que aquele crítico achou do filme que eu gostei. O que ele achou daquele filme que eu não gostei também. Ou, às vezes, também a gente vê se no título tem spoiler ou não. Se não tiver, eu vou lá. Ai, e aquele filme que eu tô na dúvida? Vamos lá ver o que é aquele crítico que eu respeito a opinião também. É, eu não vou deixar de ver o filme se eu quiser ver, independente da crítica. Mas aí eu vou lá e procuro ver. Vou tirar minhas próprias conclusões, né? Porque muitas pessoas consomem o trabalho do crítico pra fazer a sua própria opinião. Porque também a gente tá hoje num mundo muito feito de bolhas, né? E tem aquele viés de confirmação. Vamos ver se ele se encaixa. Então, se ele não se encaixar, não quero mais. Eu não sou assim. Eu sou bem o contrário disso. Eu adoro também. Se a pessoa falou uma coisa diferente. Se falou mal. Entre, ah, se existe um filme que eu não gostei, eu vou querer saber por quê. Porque eu sou muito curiosa em relação ao cinema. Quanto mais informação, quanto mais gente falando sobre filme, melhor, né? Mas posso fazer uma pergunta, então, bem capciosa pra você? Pode. Polêmica, hein? O que você acha desses vídeos que rolam no YouTube? Que fala assim, ah, final explicado do filme tal. É correto? Eu vou devolver com uma resposta bem polêmica também. Ficou muito popularizado o nome clickbait. Que tem uma conotação ruim, né? Que seria assim, uma isca de clique. Pra pessoa clicar e, na verdade, ler uma coisa que não vai ter muito relação com o que foi falado no título e tal. Mas eu acho, pelos críticos que eu consumo, que fazem isso, né? Eles fazem um clickbait, entre aspas, muito honesto, muito verdadeiro. Por quê? Porque é um título chamativo. A pessoa vai entrar naquele clique. Mas o que tem lá dentro é muito bom. As pessoas que fazem isso, os canais que fazem isso, vão se beneficiar do clique. Mas eles vão entregar um conteúdo bom, entendeu? Todos que fazem isso, que eu assisto, sabem falando assim, olha, essa aqui é a minha visão. Eu não tô querendo te explicar. Ou seja, não tão falando pro espectador lá do canal, você é burro, entre aspas. Você não tá entendendo, deixa que eu te explique o filme. Não é isso. Geralmente, por exemplo, é um filme que ficou em aberto. É um filme cheio de simbologias. É um filme que tem as famosas alegorias, entendeu? Então, é um filme que todo mundo sai lá do cinema meio maluco, querendo conversar, querendo saber. Geralmente, tu vai pros seus amigos. O que é que tu achou e tal? Então, eu acho muito legal que tenha esse tipo de conteúdo, desde que seja assim, né? Essa aqui é a minha visão. E aí? Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam. E abre pra uma discussão. E aí, as teorias. Aqui nesse canal de vocês, somos de teorias, né? Então, eu acho maravilhoso. Você sabe que se deixar, eu falo até amanhã. Mas esse exemplo aqui é só pra pontuar. Que tem um diretor que eu gosto muito, muito mesmo. Apesar dele ter só dois filmes, mas eu acho que ele ainda vai ter milhares de filmes maravilhosos. Que é o Jordan Peele. Os dois filmes que ele fez, tu tem que assistir milhares de vezes. Porque cada vez que tu vai assistir de novo, tu acha mais coisas. Tu vai achando easter eggs. Então, são várias camadas. Quando eu vi nós, eu fiquei louca. Eu ia de novo, eu levava mais gente. Eu ia de novo, eu levava mais gente. Esse filme, se for procurar no YouTube, tá cheio de final explicado, final explicado. E quem não escreve final explicado, escreve. Desvedando. Segredos. Não sei o que. É outra forma de falar final explicado. Mas não tem problema nenhum. Cada um contribui com a sua forma de... Vem cá, vem pra essa conversa. Eu olhei isso. O outro olhou aquilo. Geralmente, eu não comento tanto, assim. Eu comento mais nos vídeos de vocês. Porque eu acho que tem uma comunidade legal. Que não é agressiva e tal. Que eu tenho medo de deixar comentários. E uma enxurrada de gente numa pegada mais agressiva. Então, eu só olho e tudo. Mas aí, teve um vídeo do PH. Que é um dos críticos que eu gosto e tal. PH Santos. E aí, ele deu lá o parecer dele, do explicando. Ele falando de novo. Ó, essa aqui é a minha visão e tudo. O que é que vocês sabem? Aí, eu peguei. Eu tava muito, assim, naquela live. Eu vou comentar. Eu acho isso e isso. Eu acompanhava aquela... Os Estados Unidos. Aquela coisa. Eu vi várias entrevistas do Jordan Peele. O meu comentário teve mil e seiscentos likes. Caramba! O meu comentário. Então, eu fiquei... Meu Deus! Tipo, assim... Tem gente que gosta da discussão. Que abre uma comunidade. Gente comentando. Ai, que legal. Eu achei isso. Isso. Fê. Perfeito esse seu exemplo. Porque, assim... A gente vai ter um vídeo aqui no canal. Isso é importante de falar. Sobre fandom tóxico. Não vai ser hoje. Vai ser outro dia. Perfeito esse seu comentário. Essa sua observação. Porque, agora... A Cris vai iniciar um bate-papo. Com a Lully. Do canal Lully de Verdade. E com o PH Santos. Sobre... A Lully tinha parado o canal. Ela é muito legal. Aí. E ela super entende muito também. Eu gosto muito. Ela voltou agora com o canal. Ai, que legal. Isso. Ela vai falar tudo isso. Que legal. E o PH Santos também. E é muito legal você conhecer esse exemplo. Ai, que bom. Isso. E ela tá com um projeto também incrível. Ai, que legal. Que legal. Vamos, então, pro papo com eles. E depois a gente volta. Obrigado, Fê. Tá bom. Um beijo pra vocês. Obrigada. Vocês dois são críticos de cinema. E criam conteúdo pra internet. Queria saber... Enfim, pode decidir quem começa a explicar pra gente. Mas eu queria saber como que aconteceu de vocês serem críticos de cinema. Eu sei que a origem da história dos dois é bem diferente. Então é legal pra galera ter um conhecimento aí das trajetórias. Eu comecei meio que por acaso, né? Eu tava fazendo faculdade de cinema. Eu tava me aventurando um pouco no cinema. Eu gostava de editar. E eu tinha um blog que era totalmente sem compromisso. Eu gostava de falar de moda, de cabelo e tal. Chamava moda de verdade. Daí eu falei assim. Ai, a gente tem que fazer um vídeo pro meu blog. Pra ensinar algumas coisas. E daí também faço recomendação de filme e tal. Eu nunca tinha visto um blog. Eu nunca tinha visto esse tipo de conteúdo. Então eu comecei em 2011, julho de 2011. E deu muito certo. As pessoas adoraram. E foi uma coisa assim, muito da minha bolha, né? Os meus amigos, a minha família. Todo mundo me deu muita força, gostou. E daí começou a crescer. E eu comecei a ter mais frequência de vídeo e tal. Em 2013 eu foquei 100% em falar de cinema. Não falar sobre qualquer coisa. E a partir daí, o meu canal começou a ser uma referência dentro da área. Outros canais começaram a aparecer também. E daí foi criando o nicho de cinema do YouTube. Foi se fortalecendo. E eu nunca me considerei crítica de cinema. Eu sempre imaginei que eu era uma pessoa que gostava muito de filmes. E que tava indicando os filmes que eu gostava. Eu gosto de brincar que eu sou, tipo, Tinder do cinema. Porque eu falo assim. Se você gosta disso, você vai gostar desse filme, sabe? Tipo, aproximando as pessoas do filme ideal pra elas. Justamente porque eu acredito que não existe um filme ruim. Eu acho que existe um filme pro público a que ele se destina. E se você tá dentro do perfil. Então, foi mais ou menos assim que eu caí dentro da crítica. Eu nunca fiz a disciplina de crítica que era ofertada na minha faculdade. Então, eu fui aprender sobre crítica. Depois, conforme eu já tava fazendo o meu canal. Eu fui vendo o que eu poderia fazer pra melhorar o conteúdo que eu postava. E é lógico que, olhando pra trás, eu vejo que tem vídeos que eu faço em baseamento super raso. Que eu podia ter sido bem melhor na minha explicação. Na minha defesa. Na minha tese do filme, né? O grande lance de você tá crescendo em público é justamente você ver esses momentos e essas evoluções. E entender que a gente só é quem a gente é hoje por causa do passado. Legal. O meu caso, assim... A única coisa que me acompanhou mesmo na minha vida inteira... Eu fui gostando de várias outras coisas durante toda a minha vida. Mas a única coisa que esteve, desde que eu me entendo por gente... Isso, sei lá... É entre aqueles 10 e 15 anos de idade, que pra mim é tudo a mesma coisa. Que já faz um tempinho. É o cinema. Então, o cinema sempre tá comigo, né? E eu digo cinema mesmo, nem a TV. A TV, ela demorou um pouquinho mais. Então, o cinema sempre me acompanhou. Eu tive um avô que era cinétil, né? De carteirinha. E eu só descobri depois, um tempo depois da gente conviver. Porque eu assisti um filme que ele deixou. Ele saiu pro trabalho, ele deixou. Eu tava de férias, que era o Blade Runner. E eu assisti esse filme. Ele achou estranho. Uma criança tá assistindo esse filme. Ele perguntou. Eu disse que gostei. Mas não entendi nada, né? Óbvio. E daí... Isso eu me lembro muito bem. E daí ele se empolgou muito. Porque é o lance do cinéfilo, né? O cinéfilo vê alguém que curte o cinema. Então, vamos lá. Vamos doutrinar esse cara também. Vamos junto e tudo. E aí meu avô foi me mostrando todos os filmes que são a minha base hoje, né? Star Wars, Indiana Jones, muito Western. Eu acho que eu ouvi todos os Westerns do mundo por conta do meu avô. E ele fazia uma coisa. Ele sempre me perguntava sobre o filme, né? E aí ele fez esse trabalho comigo, assim, com o De Volta pro Futuro. Eu assistia o filme. Ele chegava em casa e me perguntava como que era o filme. E eu contava o filme. E ele dizia. Não, não quero saber como é o filme. Isso eu já sei. Eu quero que você diga o que você sentiu aí no filme. E só no terceiro filme é que eu consegui mais ou menos dizer ali o que eu senti. E eu digo que a veia crítica começou aí. A sementinha foi plantada aí. Desde então eu sempre assisti filme amaltando, né? Sempre escrevendo, tirando alguma conclusão ao final. E aí em 2005 eu entro no cinema com rapadura. Começo a escrever outros textos que não eram críticos. Quando um crítico sai do site, eu faço a minha primeira crítica. Que era do gelo. O primeiro filme. E desde então eu não parei mais. Eu cataloguei outro dia. São, sei lá, mais de 3 mil textos que eu escrevi. De vídeos. Acho que tem uns 800 que se transformaram em vídeos já. E aí nos últimos 3 anos eu resolvi entrar no YouTube, né? Tem um paralelo interessante com a história da Lully. Porque eu realmente também passei muito tempo negando a alcunha de crítico. Porque eu não tinha o estudo da crítica de fato, né? Eu fui estudando, sei lá, fotografia, roteiro. Fui estudando as coisas particionadas. Mas nunca a crítica em si. E aí eu resolvi estudar. Resolvi adentrar também nesse universo que é mais jornalístico, né? Do que de fato cinema, assim. Não deixa de ser cinema, obviamente. Mas os jornalistas estudam mais isso. É mais comum estudar isso. E eu vi que, na verdade, era só um tipo de texto. E aí esse olhar crítico, né? A gente vai sempre desenvolvendo. A gente sempre vai mudando. Eu sempre tenho vergonha de, sei lá, 3 críticas atrás. Eu aprendo uma coisinha nova. Eu digo... Ô, P.H. Podia ter falado sobre isso, sobre aquilo e tal. Então, é um desafio muito legal aí. E acho que eu me assumi de fato como crítico tem uns 2, 3 anos. Que é quando eu fui aceito na associação. E eu disse, é, se eles me aceitaram é porque tem alguma coisa aqui mesmo. Acho que vocês dois, então, já estão assumidos, gente. A gente sempre com a síndrome do impostor. Pois é. Acho bom já assumirem. Me tiraram do armário, né? Da crítica. Sim. Luli, você fez um vídeo no seu canal. Acho que tem um ano, alguma coisa assim. Explicando qual era o papel do crítico. E explicando também o fatídico final explicado. Que eu, particularmente, não gosto. Mas tem uma galera. Pois é. Tem uma galera que ama, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse vídeo. Sobre o papel do crítico. E um pouquinho sobre o final explicado. PH também ama final explicado. Então, se quiser comentar também. A vontade. Bom, eu estava percebendo que o YouTube de cinema estava ficando cada vez mais prolífero. E como eu sempre falo, isso é muito bom. Porque dentro da internet, não é como se a gente estivesse competindo pela audiência de uma emissora. Você está vendo Rede Globo, você não está vendo SBT, não está vendo Record. Então, se você está vendo o meu canal, você está vendo o de todo mundo aqui. Às vezes, a pessoa que está assistindo também tem um canal. Então, todo mundo pode ser visto por toda essa galera. E o público de cinema é um povo super engajado. Que vai ver as críticas de vários críticos, de vários creators. Então, eu comecei a perceber que, além do número maior de canais falando de cinema. Também tinha surgido esse boom de vídeos sobre o final explicado. De algum filme, de alguma série e tal. O que é isso, né? A ideia de, gente, ele só está explicando realmente o que aconteceu. Não está fazendo uma análise. Fazendo uma coisa assim. É simplesmente contando o que aconteceu no filme. E lógico que tem alguns vídeos que são um pouquinho melhor trabalhados. Que trazem realmente uma análise e tal. Mas aí, eu fui entender a nossa necessidade de ter um final explicado. Por que as pessoas não estão satisfeitas com o que elas acham do filme. Eu fiz essa pesquisa. Me recomendaram um vídeo do Tuoto. Que é um crítico que eu respeito. Então, eu comecei a entender que o debate era indo justamente pelo lado da crítica. Qual é o papel? Qual é o papel do youtuber de cinema? Porque a gente tem um papel muito importante dentro da indústria. Que é de fazer o público ir até o cinema ver aquele filme. Quando eu resolvi focar e falar de cinema no meu canal. Muita gente me falou que o cinema estava morrendo. E eu percebi que conforme o tempo foi passando. As agências e as produtoras e as distribuidoras. Elas estavam realmente querendo um jeito. As pessoas para o cinema. E o YouTube era uma dessas possibilidades. É muito louco pensar que o nicho que eu entrei não parecia que queria isso. Mas, de repente, queria tanto. Que tinha tanta gente falando sobre aquilo. E a gente nunca se perguntou qual que é o nosso papel. Qual que é a nossa importância. Então, hoje em dia, quando o público vai assistir a um filme. Eles vão olhar na internet o que as pessoas estão falando sobre aquele filme. E se ela não ouviu falar, aquilo não vai ser uma possibilidade para ela. Às vezes, ela vai chegar no cinema para esgotar a sessão do filme que ela quer ver. Ela não vai ver algum outro que ela vai tirar simplesmente de sortear. Ela vai deixar para ir outro dia. Ou vai em outro cinema. Porque ela quer ver aquele filme. A ideia desse vídeo veio dessa mistura toda, né? Dessa moda do final explicado. Baseando no vídeo do Tuoto. Usando o Bazan também como fonte. Esse vídeo é até mais para os criadores do que para o público. Mas é para todo mundo. Tipo, pensem no seu papel. Nós, como criadores, a gente tem que oferecer uma coisa cada vez melhor. Para elevar o conhecimento das pessoas. É lógico que existe o conteúdo porta de entrada. Porque ninguém começa a ler. Mas só de assim, né? Vai começar pelo Harry Potter. Então, tem que ter um conteúdo de porta de entrada. Mas você tem que sempre oferecer coisas que vão elevar o conteúdo do seu público. E as pessoas, como público, elas também têm que pensar na sua própria escada de aprendizado. Porque se você fica sempre ali no mais do mesmo. Na zona de conforto, no que você já sabe. Você não está crescendo intelectualmente naquilo. Então, se você acha que aquele canal já não está mais te oferecendo uma coisa que faz você pensar. Você tem que procurar um canal que tenha uma coisa mais profunda e tal. Então, é lógico que esses vídeos, eles fazem a gente querer clicar. Eles têm thumbnails chamativas com seta, com cor. Com uma imagem que choca. Porque isso faz parte da publicidade do vídeo, né? Você faz o seu vídeo querer ser visto. Mas o que tem ali dentro, sabe? O que a gente está assistindo coisas que a gente sabe que não vão agregar, gente? Então, essa chamada de consciência para o público e para os críticos. De oferecer algo melhor e buscar para que a gente também seja sempre, como o PH falou, cinéfilos cada vez melhores. Muito bom. PH, quer falar sobre sua paixão de final explicado? Não, não, não é sobre o final explicado em si. Acho que talvez é como eu encaro o YouTube, como eu encaro, não sei, a produção de conteúdo. A crítica, ela tem vários papéis, né? E cada crítico também faz o seu recorte. Também, digamos, tem o crítico mais objetivo, tem o crítico mais subjetivo. Tem as áreas auxiliares que todos podem colocar a sua visão de um filme ali e fazer uma resenha, né? Que é um texto diferente do texto crítico. Por exemplo, um filósofo tem muito a aderir dentro do cinema, um psicólogo. Várias profissões aí tem muito a trazer em uma percepção de um filme, né? O que eu gosto do final explicado, eu não estou dizendo todos e o formato final explicado, é essa veia da interpretação, de ensinar a pessoa a interpretar. O lance da explicação, ela vem de uma cadeirazinha que tem várias faculdades chamada semiótica. É de uma área de estudo muito importante para quem faz crítica. Dentro do curso semiótico, você está sempre buscando os signos e a significação, obviamente, e os símbolos e, de certa forma, isso é uma explicação, digamos assim. Mas no sentido de interpretação. E se você estiver numa sala, eu já estive, numa sala de 20 pessoas, o mesmo texto, ele foi ressignificado 20 vezes. O que eu curto do final explicado é de não contar esse final, como muita gente realmente faz, mas de dar ali a sua interpretação e também de dar voz às pessoas para darem as interpretações de cada um. E acho que esse é o mais importante, não a sua interpretação em si, mas é como você chegou àquela interpretação. Do tipo, ó, está vendo o signo tal, está vendo o signo tal, isso aqui, mas isso aqui, no meu ponto de vista, com a minha subjetividade, com o meu conhecimento, eu interpreto que é isso aqui. Muitas vezes é diferente até do que o próprio diretor quis fazer, mas existe aquela máxima. Depois de lançado, o filme, livro, quer que seja nosso, não é mais do que o criador, né? Sim. Na verdade, a gente até fala no nosso canal, existe essa confusão realmente de crítico e criador de conteúdo? Eu, por exemplo, sou formada em administração, Panda é formada em TI, e a gente virou o criador de conteúdo no meio do caminho. A gente nunca fez nada relacionado à crítica, ao jornalismo, ou alguma coisa assim, ou a cinema. E a gente fala que no nosso canal, os conteúdos são 100% passionais. Então, não tem como a gente explicar absolutamente nada que não seja só a forma que a gente entendeu e gostou daquilo ali. Mas tem muita gente que curte realmente esses conteúdos, e eu acho muito legal esse aprofundamento das pessoas entenderem o papel do crítico, que é diferente do papel do fã. Nós somos fãs, e o nosso conteúdo é passional porque somos fãs. Mas existe uma galera aí que tá trabalhando, não é mesmo? Trabalhando pra levar o povo no cinema. A gente faz o grito, a gente faz o eco da galera, e vocês trabalham pra levar o povo pro cinema, então. É, eu acho que isso de ensinar as pessoas a terem uma bagagem, e até entenderem o dicionário da semiótica, né? Eu acho que isso é absolutamente vital. O problema é que tem muito criador que coloca a própria interpretação como se fosse a única possível. E isso é contraditório com a prática da crítica. Esse é o maior problema, eu acho, da moda de final explicado, porque as pessoas assistem todo tipo de final explicado, e às vezes elas não conseguem entender que eles têm medidas qualitativas diferentes. E quando você diz que um filme representa tal coisa, aquilo ali é a interpretação da pessoa que tava falando, que tava enxergando aquilo. E eu acho também que, eu fiz um outro vídeo com a Joyce do Cinemascope, que a gente falou justamente do tempo do filme ser digerido. Porque o nosso trabalho começa quando o filme termina. Quando o filme termina é que você começa a pensar sobre ele, você começa a imaginar o que isso vai significar na sua vida, no seu passado. Então a gente tem que ter o tempo da gente digerir o filme. Porque é como se a gente, a gente tá tão assim, nessa maratona de faz uma série, daí faz outra e vai vendo um filme atrás do outro. Depois que você termina de ver o filme, você vai ver os vídeos do crítico e do criador e os sinais explicados. Você não tem tempo de saber o que você achou do filme, sabe? É como se você estivesse saindo de uma refeição gigante entrando em outra. Não deu tempo do seu corpo digerir aquilo, sabe? Com certeza. É bem lento realmente esse processo e a gente tem que se respeitar também. Até pra falar, né? Tem coisa que, sem falar, gente, preciso de umas 24 horas aqui pensando um pouquinho e entendendo o que eu senti pra poder falar com vocês. PH, recentemente você mudou completamente seu trabalho, sua vida, sua carreira, né? Você, enfim, mudou o seu estilo de trabalho, mudou tudo. Você quer falar um pouquinho? Porque foi muito em consequência dos seus últimos anos também, né? Criando conteúdo e tudo mais, assim. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Ah, eu acho que parte do que eu tinha falado no começo, né? Dessa aceitação, assim. Eu não me vejo como um... Pessoal chama, às vezes, de youtuber, né? Eu uso as plataformas pra fazer uma coisa só. Eu só sei falar disso, gente. A minha vida é isso, entendeu? Antes de entrarmos aqui, eu tava vendo um filme. Tava terminando de ver. Um filme que eu já vi mil vezes. Sei lá, bonequinho de luxo. Eu só sei fazer isso, gente. De legal. Então, assim, minha vida começou a se moldar pra isso, né? De levar o que era um hobby, digamos assim. Mesmo que eu tivesse trabalhado, assim, uns 10 anos, sem me considerar como crítico, assim. Eu sempre via como hobby. E hoje, definitivamente, não é mais. Nem passa perto de ser um hobby. Eu acho que a grande mudança é, primeiro, ter achado a minha voz. Foi muito difícil achar. Porque quando você entra no YouTube, você tem um limiar ali do tipo, eu vou entrar no ecossistema ou eu vou trazer o meu texto pra cá? Que eu pendei, acho que um ano, procurando essa voz, digamos assim. O que eu quero fazer, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. Depois que eu achei essa voz, aí eu acho que eu deslanchei. Se você perceber, realmente teve um crescimento menor do que teria se eu tivesse entrado no ecossistema. Isso é óbvio. Era pra estar bem maior em termos de números e tudo mais. Mas, de novo, se eu ficasse girando aquela rodinha ali, eu morreria pra aquele cenário pra mim. Então, hoje, eu faço pro meu texto confortável. Confortável não no sentido de chinelinho. Confortável no sentido do que eu gostaria de ver de alguém também. Aí, é um texto, talvez, às vezes, um pouquinho mais difícil, se comparado com textos de resenha, com textos de indicação. Eu entendo que o meu público não vai ficar comigo pra sempre, porque se eu estiver ensinando ali, ele vai embora, porque o olho dele vai ficar organizado pra ver como eu via e agora achar o jeito dele de ver, né? Então, eu tô buscando agora como é que eu faço pra sair da crítica objetiva, que era, dominava os meus textos, e passa a ter uma crítica um pouco mais subjetiva também. Eu também passei por um momento onde eu não tava mais enxergando quem eu sou dentro do meu conteúdo. Em 2017, eu tava com muita publicidade pra fazer, muita publicidade, o que é, óbvio, graças a Deus, era muito, muito bom, porque eu tava sendo paga pra fazer o trabalho que eu sempre gostei de fazer. Mas o problema da publicidade é justamente que ela vai te direcionando pro que a empresa quer. Então, se é uma marca de comida, eles querem que você faça um vídeo sobre filmes que tem comida, sabe? Então, eu tava direcionando sempre, fazendo uma coisa que tinha a ver com o que eu gostava, com o que era o que eu fazia, e adequando ao que o cliente queria. Mas eu queria fazer tantos vídeos que não se encaixavam dentro do que os clientes estavam buscando, que eu comecei a colocar eles na gaveta, e na gaveta, e na gaveta, porque eu tinha muita publicidade, eu não tinha nem espaço no calendário pra dar vazão a tudo isso. Então, eu comecei... Eu lembro exatamente que tinha um mês que eu fazia quatro vídeos por mês. Fazer publicidade cansa, assim. É diferente da gente fazer um vídeo pra gente, né? A gente faz um vídeo preocupado com a aprovação, desse vídeo cansa um pouco mais, né? E eu já tive vídeo mutilado pela publicidade, né? Tira isso, tira aquilo, tira aquilo outro. Eu já tive um vídeo que a primeira frase não tinha mais verbo, porque eles pediram pra cortar tanto. Quer brilhar a frase que eu tenho verbo? Meu Deus! Então, eu lembro que em 2017, eu tive um mês onde eu tinha cinco publicidades pra fazer, mas eu só tinha espaço pra quatro vídeos. Então, eu tive que pedir pra um deles se adequar, assim, o último que chegou, tipo, Ah, tem como ser no Instagram e tal. E um monte de vídeo legal pra fazer e não tava dando, sabe? E daí eu fui levando, eu tava querendo dar uma parada, sabe? Eu queria gravar uns vídeos de gaveta e descansar um pouco. E todo mundo falava que isso era suicídio pro YouTube, que não podia e tal. E daí eu fui levando até onde dava, até onde dava, até onde dava, até que não deu mais. E daí eu fiquei seis meses sem postar nada. Meu Deus! Nessa época de 2017, as pessoas até achavam que eu tava com exclusividade dentro do Canal Brasil, porque eu não tava postando mais no meu canal. Mas a verdade é que eu tava tão mentalmente desgastada entre julho e setembro. Eu não fiz nada mesmo. Em setembro eu comecei no Canal Brasil. E daí todas as minhas forças estavam indo pro Canal Brasil. Então, se não fosse o Canal Brasil, provavelmente eu teria sumido de vez mesmo durante esse período. Depois foi que eu comecei a pensar o que eu queria fazer, os vídeos que eu me identificava, os que eu não me identificava. E eu tentei ser eu mesma, como o PH descreveu, dentro da plataforma. Então, seguindo um pouquinho isso que vocês estão falando sobre a construção da voz da gente, né, dentro do YouTube ou de qualquer plataforma que a gente esteja, tem também a construção de quem tá consumindo, não só a gente, mas o conteúdo no cinema, o conteúdo no streaming, alguma coisa assim. Uma coisa que eu reparei nos últimos anos, até como fã, é que tanto a nossa forma de enxergar os conteúdos, quanto a da galera que acompanha, começou a ficar também um pouco mais inteligente, assim, sabe? As pessoas agora conseguem realmente sair do cinema com um olhar um pouco mais crítico. Óbvio que tem toda a euforia de ser fã de alguma coisa, só que dentro dessa euforia existe, às vezes, ali uma consciência de entender que, pô, é só o primeiro filme de uma trilogia, o negócio, a explicação vem depois. E as pessoas começaram a entender um pouquinho mais. Vocês acham que o público brasileiro, como consumidor de entretenimento, vocês também estão sentindo que está melhorando, está se tornando mais preocupado, realmente, com a parte técnica, tentando entender melhor alguns termos? Como é que vocês enxergam a evolução da galera que consome? Olha, eu vou tomar aqui a primeira voz e eu vou colocar um depende em tudo que você falou, tudo que você falou faz tempo. Exatamente. Tem um público que é o público cinemão, eu vou chamar assim, sei lá, Moonlight, La La Land, enfim, filmes do mesmo ano e tudo. Mas quando fala de hit, quando fala de outras coisas, e essa galera, eu sinto a evolução, eu sinto que eu fiz recentemente publicidade para um app, não vou dizer qual é, mas eu fiz publicidade e eu disse, ó, gente, a melhor app aqui para filmes clássicos é esse e tudo mais. E aí o feedback da turma, poxa, pega a mim, dizem um filme da década de 70 bacana, 80 e tudo. Isso realmente, sim, a galera dos quadrinhos, com quem eu especializo, amo todos, mas não. Continua ainda, lado B, lado A, lado B é inimigo, lado A é amigo, e assim, não estamos vendo filme, estamos vendo marcas, estamos vendo estereótipos, arquétipos, quer que seja, estamos sabendo se estamos sendo agradados ou se estão querendo agradar a um provável movimento político, o que é que seja, eu acho que está muito presinho nisso, enquanto que o cinemão evoluiu, porque eu acho que quem vê o cinema como arte, mas como entretenimento, esse está evoluindo. Quem vê o cinema apenas como entretenimento, eu acho que está um pouquinho estacionado ainda, um pouquinho. Grita mais do que entende, né? Eu concordo. Eu concordo com isso, porque isso foi uma das coisas que me afastou justamente dos filmes mais hipoca, né? Tipo, cinema de franquia. Isso é uma coisa que, apesar de eu amar a transmídia, essa questão de você ter que buscar pistas, explicações em outras coisas, isso me desgasta, porque começa a virar uma competição de quem sabe mais, sabe? Especialmente quando você vê pré-estreia e tal, as pessoas gritam, quando aparece um personagem, você fica tipo, eu não sei quem é essa pessoa. Daí eu começo a me sentir mal, porque eu não sei, sabe? Mas ninguém nasce sabendo, então tem muita gente que está ali, dizendo, você não é fã de verdade, você não sabe quem é o fulaninho de tal com a roupa vermelha do quadrinho de 1962. Então, às vezes a pessoa também não sabe, sabe? Ela viu isso em um outro canal, ou na internet, ou ela pesquisa na Wikipedia. Então eu acho que esse público nerd, ele continua sendo muito sexista, continua sendo muito preconceituoso, continua sendo muito pedante. Isso vindo de alguém imerso no mundo do cinema, que tem muita gente pedante também, sabe? Então dá eu sem reconhecer. E eu acho que a galera que... me acompanha, né? Que é de quem eu recebo feedback, eu acho que esse público começou a ir cada vez mais para filmes mais desconhecidos, entre aspas, né? Porque esses dias até comentei, eu fiz uma live com o Esmir Filho, que é o diretor de Boca a Boca, na série 9 da Netflix, e eu mencionei que eu amo isso. O filme dele chamava alguma coisa assim. E daí alguém comentou na live, ah, eu assisti alguma coisa assim, porque você indicou. Tipo, eu não vi ninguém mais falando sobre esse filme, é um filme bem independentizão e tal, era um filme que virou um longa. Então, esse tipo de feedback, para mim, é muito especial, sabe? A pessoa que começou a ver mais filme brasileiro por minha causa, começou a ver mais filme cabeçudo por minha causa, foi atrás do filme que ninguém estava falando, mas que estava em uma salazinha de cinema, foi lá assistir. Então, o público que me acompanha, com certeza, está buscando coisas cada vez mais instigantes. E é muito legal também, porque com 9 anos de estrada, eu recebo feedback de pessoas de todos os tipos, né? Então, no começo era assim, ah, eu me interessei por cinema por sua causa. Depois começou a ser, ah, eu estou na faculdade de cinema por sua causa. E agora, tipo, ah, eu me formei em cinema porque eu entrei para a faculdade por sua causa, sabe? Então, eu estou vendo as pessoas me mandando os trabalhos que elas vão estar fazendo isso. É lindo, sabe? Isso é muito legal. Falando exatamente sobre essa construção que você fez no seu canal, e sobre esse período que você ficou parada, e o conteúdo que você cria agora, eu vi que lá no seu canal tem, por exemplo, conteúdo explicando o que é a Ancine, e aí tem várias camadas sobre a Ancine, que realmente é uma coisa que esse público geral não busca saber, não busca entender. Sobre transmídia, sobre quebra de quarta parede, você está fazendo um conteúdo muito mais focado em quem quer realmente entender o mercado do cinema, né? Essa construção veio porque era uma coisa que você achava que não existia, ou que você achava que as pessoas precisavam, do tipo, foi uma solução que você encontrou para um problema que você identificou? Foi mais ou menos isso? Eu acho que tem muito a ver com quem eu sou, porque eu sempre amei cinema, e eu não conseguia imaginar só amar cinema, não fazer. Então, quando eu descobri que existia a possibilidade de fazer uma faculdade de cinema, de ir para trás das câmeras, e começar a fazer os projetos, eu falei, nossa, então é isso que eu quero, sabe? E por isso que eu também nunca me joguei de cabeça na crítica, que eu falo, não, é isso aí, eu sou crítica de cinema, sabe? Porque eu sempre fui muito, tipo, não, eu quero ser realizadora. Então, o que eu boto no canal são coisas que eu mesma estou aprendendo e estou pesquisando, sabe? Esses vídeos da Ancine foram na época, no começo do ano passado, quando o Bolsonaro falou que ia extinguir a Ancine e tal, e tinha muita gente batendo palma. E eu estou, tipo assim, Anjo, se alguém fala que vai extinguir a Anvisa, ninguém bate palma, sabe? Se alguém fala que vai extinguir a Anac, ninguém bate palma. Agora, Ancine vai bater palma, sabe? Então, eu comecei a pesquisar e trazer essas questões. Então, agora estou entrando na temporada do meu podcast, que é sobre cinema brasileiro. Então, eu fui vendo a cronologia disso tudo, porque às vezes eu falava de uma coisa, mas faltava o básico. Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre Chateau, que foi o filme do Guilherme Fontes, que demorou 20 anos para ser feito. Então, eu menciono brevemente o que é uma lei de incentivo. E daí, depois, eu fui fazer um vídeo sobre lei de incentivo mesmo. Então, às vezes é uma coisa cronológica, né? Nesse caso da Ancine, foi uma coisa bem pensada. Uma semana inteira de conteúdo sobre a Ancine. O que faz a Ancine? Como é que era antes da Ancine? O que pode mudar? Então, realmente tinha uma ordem. Mas dentro do YouTube, a gente não pensa nessa temporalidade de maneira linear. Porque você não começa um vídeo do seu canal do YouTube falando das coisas básicas para determinar lá uma coisa mais complexa. Você vai fazendo conforme você está aprendendo, conforme as pessoas estão perguntando. Então, o podcast está sendo essa possibilidade de organizar isso tudo cronologicamente. E agora faz mais sentido olhar para esse conteúdo todo que você vai aprender primeiro como é que funciona um set. Para depois você entender o que é a função de um diretor de fotografia, sabe? E dentro desses aspectos de cinema brasileiro, eu não conheço muitos canais que estejam... Muitas pessoas, né? Em geral, mas especificamente dentro do YouTube. Não conheço muita gente que está falando sobre o cinema no Brasil. A gente fala com pessoas que são cinéticas, que amam o cinema e tal, mas às vezes elas não sabem citar mais de 10 filmes brasileiros que elas tenham visto. E isso é muito problemático. Porque o filme brasileiro, ele pode ser muito diferente da sua realidade, ele pode ser um universo que não te atrai tanto, ele pode ser uma câmera que te incomoda, um áudio que te incomoda, mas ele é o retrato de quem nós somos. O filme brasileiro, ele fala mais sobre a gente do que um filme americano. A gente pode decorar nossa casa para ser igual a uma casa de sitcom americano, mas a gente ainda está no Brasil. A gente ainda tem uma lei diferente, os profissionais aqui aprendem de maneira diferente do que é ensinado lá. Então a gente precisa conhecer mais de como é feito o cinema no Brasil. Para você entender por que o cinema brasileiro é diferente do cinema americano, você precisa ver filmes brasileiros e entender o que está por trás daquilo. Não é uma grande empresa como são os estúdios americanos bancando o filme para depois recolher os lucros. São pequenas produtoras que estão ali batalhando. A maior delas é a Google Filmes. As pessoas adoram falar que faz um monte de filme igual e tal, mas olha a vasta gama de filmes diferentes que estão ali embaixo. E a gente não vê todos os filmes que os americanos produzem, porque tem muita coisa muito ruim. A gente só vê o que é bom, o que é digno de exportação. Gente, a luz acabou no meio da gravação. Eu não estou acreditando nas tretas que acontecem quando você está organizando algum evento. Bom, pedi com todo carinho que o P.H. e a Lully dissessem para mim um pouquinho, um pouco mais sobre os projetos deles. A Lully, inclusive, tem um projeto sensacional que eu queria que vocês ouvissem a explicação dela. Inclusive, já vou pedir para vocês ficarem de olho, porque o cenário do cinema brasileiro está ganhando um ótimo nome para todos nós. Então, Lully, explica mais um pouquinho do seu projeto. Bom, agora a gente está com uma campanha de financiamento coletivo para viabilizar uma websérie que foi idealizada pelo Lucas, porque quando começou a quarentena, todos os jobs acabaram e a gente ficou com muito tempo livre. A gente tinha muita energia criativa para produzir. A gente vai fazer uma websérie antológica, ou seja, os episódios não têm conexão com o outro. E é sobre nove pessoas no Rio de Janeiro, na véspera da quarentena, a ser decretada. No dia antes da gente ter as nossas vidas modificadas completamente, a gente achava que ia ser só duas semanas de quarentena, acabou sendo mais de 100 dias trancados em casa. E o Carioca é um povo muito da rua, sabe? Vai para o barzinho, vai para a praia. Então, isso teve um impacto muito grande na vida da galera. E a gente não imaginava que o nosso último dia de liberdade seria o nosso último dia de liberdade, né? Então, a gente começou a estruturar essa ideia da websérie. A gente convidou roteiristas, diretor de fotografia, diretora de arte. E a gente bolou um projeto muito legal com uma equipe maravilhosa, super talentosa. E a gente colocou esse projeto de financiamento coletivo no ar, lá no Catarse, que é catarse.me barra websérie Rio. Lá as pessoas podem apoiar a nossa websérie, podem escolher a recompensa que mais tem a ver com elas. Inclusive, tem algumas recompensas bem focadas em quem ama cinema. A gente tem uma recompensa de R$99,00 ou mais, que a pessoa recebe um making-of educativo. Então, são seis partes. Cada uma delas é sobre uma função dentro do set. O que faz um diretor, o que faz um produtor, o que faz um ator. Então, quem quiser apoiar essa websérie, vai até o dia 15 de agosto. E a websérie também vai ser Transmídia. Então, além dos nove episódios sobre essas nove pessoas no Rio de Janeiro, a gente vai acompanhar a vida delas durante 15 dias. Uma semana antes do episódio, pra gente ir se familiarizando com ela e tal. E depois do episódio, mais uma semana pra ver como é que foi a primeira semana de quarentena dela, o que aconteceu depois daquele episódio. Então, eu tô muito empolgada. Eu sou produtora da websérie, eu sou diretora do conteúdo Transmídia e também vou dirigir um dos episódios. Então, eu quero muito contar com o apoio de quem estiver assistindo, que gosta de audiovisual, que gosta de cinema independente. Apoie a gente lá no Catarse. Todo mundo conhece a trajetória de PH Santos. Todo mundo conhece o Rapadura Cast, óbvio, fez parte da vida de muita gente durante muitos anos e ainda faz. Só que PH voou e está fazendo várias outras coisas incríveis. Então, eu gostaria que o PH explicasse um pouquinho do que ele anda fazendo por agora. Assim, via de regra, todo conteúdo é subjetivo, né? Porque você não se isenta quando você escreve um texto, quando você dá uma opinião, quando você constrói um argumento, afinal, você só construiu aquilo porque você tem uma vivência. Porém, eu quero deixar essa subjetividade, eu venho buscando deixar essa subjetividade cada vez mais evidente, cada vez mais clara, me apropriando de discursos de filósofos, de psicólogos e tudo mais, mas de discursos que me ajudem a pensar o filme de uma maneira diferente para que o meu próprio discurso seja eterno. Eterno enquanto eu queira que doa. Porque a objetividade, a análise objetiva, a câmera, a fotografia, o cenário, a direção, o próprio roteiro que tem vários métodos, modelos, etc. Tudo isso não é que seja fugaz no sentido de pouco. Não, não é. O filme só existe por conta disso. Mas, em termos de análise, isso é um pouco limitante. Talvez dure, sei lá, seis, sete anos uma pessoa escrevendo textos sobre isso e trazendo sempre novidades. Porém, a subjetividade não. Ela é eterna, inclusive, para além da duração do que o próprio criador, no caso, o eu, quer. Então, quando eu leio, por exemplo, as críticas do Roger Ebert, Roger Ebert, enfim, mais próximo da sua morte, eu vi esse movimento dele. Ele passou, sei lá, quantos anos, né? Décadas escrevendo sobre. E, assim, o que... por isso que eu quero trazer cada vez mais essa ideia da subjetividade e antes, né, aprendendo aí com quem já traçou caminhos, aprendendo com críticos e tudo, trazer antes do momento final. Por isso que eu tenho utilizado mais filosofia, tenho utilizado mais psicologia também, outras áreas de estudo e por aí vai. E também uma opinião mais sentimental, né? Estou colocando ali quase que uma sessão de terapia para mim, colocando raivas às vezes, colocando chateações, colocando alegrias, colocando sentimentos, colocando dores, seja o que for, dentro do meu texto para com o filme em questão, ou a série, ou quer que seja. Agora, como já está virando tradição no nosso Coxinha XP em Casa 2020, óbvio que temos que ter recomendações de conteúdos, afinal, estamos todos quarentenados com sucesso, todos juntos em casa, assistindo o Coxinha XP e anotando todas as dicas que a galera que está passando aqui está dando para nós. Então, quero saber de Lully e de PH, o que vocês andam assistindo e o que vocês recomendam para a galera que está assistindo aqui o nosso super talk do Coxinha XP. Bom, a minha recomendação de algo legal para assistir nessa quarentena é a série da Netflix Homemade, ou Feito em Casa, que é uma coletânea de curtas feitas por pessoas do audiovisual dentro de suas próprias casas. Então, tem diretores, tem atores, todo mundo usando sua energia criativa para esse momento de pandemia e é muito legal como as histórias elas aparecem de maneiras diferentes. Então, tem algumas histórias mais otimistas, outras mais pessimistas, mas todas olhando, fazendo esse olhar para dentro. Então, eu gostei demais de Homemade, recomendo demais que vocês assistam. Eu vou indicar, são dois filmes, tá? Para mim, até agora, dois grandes filmes desse ano, assim, Um Ano Pobre, pobre no sentido quantitativo, posso dizer, mas qualitativo temos bons nomes aí. A primeira indicação é o Rede de Ódio que está na Netflix, é um filme polonês, do mesmo indicado ao Oscar, mesmo diretor e roteirista indicado ao Oscar. O roteirista é muito bom, a Paczewix. Eles foram indicados ao Oscar pelo Corpus Christi em 2019, filme estrangeiro, né? Rede de Ódio, debate muito fake news, debate muito a construção do ódio. e o filme nos conduz também construindo esse ódio dentro da gente. É um filme perigoso, como Coringa é também, eu já deixei bem claro na minha crítica, mas sabendo desse perigo, eu acredito que ele vai florescer da maneira certa, como eu acho que Coringa também floresceu. E a outra indicação, para mim, até agora, é o melhor filme do ano, porque é do jeito que eu gosto, pequeno, autocontido, simples, chama-se The Best of Night, é da Prime Video. Ele não está traduzido mesmo, mas se você buscar pelo nome em português dele, A Vastidão da Noite, também encontra, mas está tudo como O Best of Night, curioso isso, de um diretor estreante, filme pequeno, ficção científica, numa cidade na década de 50, ele se passa meio que numa anedota de metalinguagem ali do próprio cenário proposto, que é o The Paradox Theater, e aí, através do rádio, eles começam a captar transmissões que parecem ser de russo, do governo, ou de alienígenas, enfim, fica aí o questionamento aí, mas é um filme super bacana, muito autocontido, muito pequeno, 20 minutos iniciais longos, de muito diálogo, e depois, a meu ver, só pancada, assim, de uma direção fantástica, um trabalho de fotografia também muito bonito, e discussões que eu posso levar horas falando sobre propaganda, falando sobre alienação do povo, por aí vai, é um filmaço, posso confirmar. E é isso, muito obrigado pelo convite, Cris, um cheiro em todos, e tchau. Se você curtiu nossa versão de Cochinha XP em casa, curta nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal. Obrigado a nossa plateia virtual que está presente, e a todos vocês que estão aqui nos comentários do nosso vídeo. Um beijo, e fique ligado que daqui a pouco temos um novo papo com Aline Diniz. Aê Brasil, beijo, e até a próxima. Xau! Música 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 Música